Nós queremos se divertir Seja alto, seja baixo Não importa, é o seu aniversário Hey, Lúcio! Olá, João Pedro! Ouvi falar que tem um aniversariante na plateia hoje Sim, João Pedro, canta! Aniversário, você tem que se divertir aniversário Vamos todos festejar aniversário Vamos todos festejar aniversário Vamos todos festejar aniversário